Essa bandeira é muito legal Alguns, no caso, argumentaram se a obra realmente é tão focada assim em comédia romântica Não tem parte séria Tem parte séria, gente, mas principalmente no começo da história nem tanto Mais à frente na história, aí muda um pouco A narrativa fica bem mais séria Tem comédia ainda, mas fica bem mais séria Mas o começo da história é muito comédia romântica Que o anime vai adaptar mais no começo Então, por isso que eu tô chamando de comédia romântica Alguns argumentaram Por que eu tô chamando de comédia romântica Se tem muitas partes sérias mais pra frente na história Porque eu não acho que o anime vai chegar em tantas partes sérias A partir de determinado ponto, realmente vai mudar um pouco o clima Vai ficar um pouco mais pesado Mas a maior parte da primeira temporada A não ser que tenha mais de 12 episódios Vai ser mais comédia romântica mesmo A animação tá parecendo boa Nem dentro dos melhores, mas Eu suponho que o diretor esteja ajudando aí A sair um negócio melhor E parece que tá com um bom tempo de produção também Já que tem muitas cenas aqui Que são de capítulos mais avançados Então eles devem ter pelo menos uns 5 ou 6 episódios A impressão que dá É, aqui mostrou acho que cenas de uns 4 episódios Sim, talvez Aquela loura lá só aparece mais pra frente Foi uma loura que apareceu aqui Mas ela só aparece bem mais pra frente na história Uma vampira loura que apareceu Não tô achando ela aqui, né Mas esses anime aqui vai ser interessante Acho que muita gente vai gostar Tédia 7 de julho Esse peito aí tá estranho Ah, tipo, existe esse tipo de peito Você acha que não existe? Nem toda mulher tem aquele peito certinho Redondinho e tal Que mostra todos os animes Esse peito aí existe Várias mulheres tinham esse tipo de peito Que pode não gostar Aí é gosto de cada um, tudo bem Mas esse peito aí Só não é muito utilizado Geralmente a mão dos altores faz aquele peito Redondinho, certinho, todo bonitinho Mas tem vários tipos de peito diferentes Diferentes